E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais um videozinho, um rolezinho aí qualquer só. Estamos aqui na Avenida Ipanema, agora meio que horário de pico aí, 6h15, 6h20 da tarde. Ó, já começamos aqui com o Gol, que não sabe pra onde vai. Aqui é Sorocaba, filho, isso é Sorocaba no bagulho. Vamos ficar aqui mais na moita, né, que tem dois ali na moto. O semáforo vai fechar, tá fechado já, né. Ele não vai e não deixa eu ir, entendi. O cara quer parar e conversar no corredor, né. Puta que pariu, hein, acho que ele tá fazendo questão, né. Não, não, não. Não, não. Amém. Amém. Ai tia, que não dá uma buzinadinha não. Ai os buracos. Passa igual quando eu to de CG com pressa. Eu saí do banco até. Tiozinho quer passar fora da faixa e ainda quer ficar olhando pra minha cara, né? Vai se ferrar, meu. Nossa. Será que vai chover? Só farta. Ah, filha da mãe. Nossa, mano. Olha o trânsito aqui no bagulho. Leds, leds, leds. Tem uma moto aqui atrás também. Acho que é uma bandidona. Tá com cara de ser. Te conheço, filha? Vem acelerar atrás de mim? Olha isso. Cadê a bandida? Cadê a bandida? Ele não viu É de ser jeiro Que filhãozinho cachorro louco no barulho Vai astrão, vai astrão de uma vez Não dá pra abusar muito igual a Sorocaba, igual a São Paulo, né? Vou andar no pau Ó Ó E a seta, hã? E a seta dessa turma? Ó Caralho, tio Isso aí tem seta, mas não tem retrovisor E é isso aí galera, valeu e até o próximo vídeo